Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança parece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão Na beleza desse lindo Alvorecer Lá se vão Na beleza Desse lindo Alvorecer E esse mar em revolta Que canta na areia Qual a tristeza que trago Em minha alma a campeia Quero solução sim Refúgio da alma vencida Pelo desamor Olha como a flor se acende Quando o dia amanhece Minha mágoa se esconde A esperança parece O que me restou da noite O cansaço, a incerteza Lá se vão Na beleza Esse lindo Alvorecer Lá se vão Na beleza Esse lindo Alvorecer E esse mar em revolta que canta na areia Fala a tristeza que trago e minha alma campeia Quero solução sim, pois quero cantar Desfrutar dessa alegria Que só me faz despertar do meu penar E esse canto bonito que vem da alvorada Não é meu grito aflito pela madrugada Ah, é tudo tão suave, liberdade em cor Refúgio da alma vencida pelo desamor Refúgio da alma vencida pelo desamor Refúgio da alma vencida pelo desamor Sabe, Tivone, eu tô muito emocionado Que beleza, Netinho, muito obrigado Obrigada, senhora, pelo convite Um grande beijo Tchau Tchau E aí